Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de contabilidade aplicada. Nesta unidade, aprenderemos sobre instrumentos de análise e tomada de decisões. Estudaremos a administração do caixa. Vamos entender a gestão do capital de giro. Conheceremos os custos para tomadas de decisões. Vamos compreender o comportamento dos custos. Entenderemos o planejamento financeiro. Saberemos as etapas do planejamento empresarial. Vamos esclarecer a avaliação de investimentos. Examinaremos o custo do capital. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!